Temos hoje no mercado uma infinidade de opções de bicicleta, né? Bicicletas que custam 300 reais, 400 reais e bicicletas que custam 40 mil reais. Então, tem que saber assim, qual é o objetivo da viagem? Por quê? Porque se a pessoa subir numa bicicleta street, uma bicicleta que a gente chamava de corridas, antiga bicicleta de corridas que tem o guidom para baixo, né? Então, é inclinado. Para fazer cicloviagem, ele não vai durar nenhum dia, ele vai desistir da viagem no primeiro dia. Então, tem que ter uma bicicleta híbrida ou tem que ter uma bicicleta que a gente chama de mountain bike, porque ela tem um outro tipo de ciclística, né? O quadro da bicicleta é diferente, a ergonomia da bicicleta é diferente. Segundo, tem que treinar. Embora não pareça, porque a bicicleta é um veículo leve, né? Então, assim, ah, o meu esforço, a minha tração vai me levar para onde eu quiser. Não. Então, e não é nem por força dos músculos, também pode dar uma câmera, mas é por causa do selim, né? Eu sempre digo, depois do quilômetro 30, não tem banco confortável. Então, às vezes as pessoas compram bicicletas e porque elas não têm uma posição ergonômica adequada, elas forçam muito os isquios em cima do banco e aí dói e aposenta a bicicleta. Tem gente que tem bicicleta, andou uma vez na vida e nunca mais andou, porque se arrependeu de tanta dor que teve. Pedalar na rodovia é diferente do que pedalar na cidade. Na cidade a gente, muitas vezes tem, assim, até o anteparo de uma calçada, né? De uma sinaleira, de um sinal de trânsito que pode vir a favorecer o ciclista. E na estrada, nós praticamente estamos lutando com os veículos, com os automóveis, com os caminhões. Então, é muito importante também, assim, perceber como a gente reage a um caminhão que passa em alta velocidade do nosso lado, né? Fundamental, nunca andem com fone de ouvido, em hipótese alguma, em hipótese alguma. Por quê? Porque nós muitas vezes não estamos enxergando, mas nós estamos ouvindo. E um caminhão que está chegando, assim, pode ser a diferença para nós entre sair da estrada, dar um ladinho mais para ele, para ele poder passar, ou daqui a pouco acabar sendo atropelado. Então, não se anda de fone de ouvido. O ciclo viajante, ele está, né, com os ouvidos absolutamente livres de qualquer... Nós temos hoje bons capacetes, que custam na faixa de 50, 60 reais, eles não são caros, né? E eles têm uma grande proteção porque eles são feitos de cortiça, que é um material de grande absorção de impacto, e eles são todos ergonômicos, né? Qualquer capacete hoje tem a aprovação da BNT, eles têm toda a ergonomia para proteger a cabeça, para proteger os ouvidos, eles são maiores aqui do lado, justamente para, numa queda lateral, preservar o pavilhão auricular. Então, é muito importante que se ande de capacete. Alguns ciclo viajantes usam luvas, assim, eu particularmente não gosto, acho que não é tão necessário. Agora, sem dúvida, o capacete é fundamental. Então, é muito importante que tu vá pedalando e vá se analisando, verificando, assim, como é que eu estou reagindo, como é que meu músculo está reagindo, como é que a minha cabeça está reagindo, como é que o suor está reagindo. São aspectos muito importantes para poder, então, com o tempo, à medida que for superando essas pequenas dificuldades, começar a viajar. E a gente, normalmente, leva carga, leva bagagem, leva roupa, leva mantimentos, leva ferramentas. Então, é muito importante que os bagageiros da bicicleta, tanto o dianteiro quanto o traseiro, tenham proteções para impedir que as mochilas, ou a sacola, ou o alforje, entrem na roda. Então, é muito importante que se coloque, eu tenho por hábito, assim, uma solução muito simples e muito barata, é comprar uma pequena tira de alumínio e fazer uma proteção a mais no bagageiro, no alforje, fazendo ele em curva, para que o alforje fique afastado da roda por conta da própria força que o alumínio faz, devidamente pregado na bicicleta. É uma segurança que se dá para impedir que, às vezes, em alta velocidade, um alforje se desprenda e entre na roda, é um tombo feio e são lesões graves. Então, vale a pena cuidar também para que o alforje esteja bem firme na bicicleta e boa pedalada, bom passeio, aproveitem, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país a ser descoberto pelo ciclo viajante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma